É como esse que eu vou É como esse que eu vou E sambar a terra e o chão É como esse que eu vou E sambar a terra e o chão É como esse que eu vou Eu vou quebrar meu tamborim Mas a torna a gostar Vai ser pra mim Quero ver o ronca, ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador Mas quebra, quebra Que eu quero ver Uma cabruxa boa No piano da patroa Tá tocando É como esse que eu vou 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 Quero ver o ronca-ronca da coelha Change pobre, change rica, deputado, senador Mas quebra, quebra que eu quero ver Na caprouxa a polpa No piano da patroa Tô tocando, é que um mês sei que eu vou Mas quebra, quebra que eu quero ver Uma cabruja boa No piano da patroa É como esse que eu vou É como esse que eu vou É como esse que eu vou É como esse que eu vou